Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós estamos aqui hoje para fazermos mais um videozinho. Nós hoje vamos fazer um vídeo de um bolo de ananás. É sempre um bolo que fica com um aspecto maravilhoso. Vejam este nosso bolo, que bom aspecto que ele ficou, molhadinho, bastante caramelizado. Vejam que bonito que ficou este nosso bolo. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes da nossa receita. Vamos começar então com os ingredientes deste nosso bolo de ananás. Nós vamos precisar, eu já tenho aqui uma forma. Como vocês podem ver, a minha forma já está barrada com caramelo. Eu optei por fazer o caramelo. Então, se vocês quiserem, podem usar o caramelo comprado, que é igual. Eu tenho aqui uma lata de ananás, a rodelas. Uma chávena de óleo. Eu tenho aqui oito gemas, oito claras. Uma colher de sopa de fermento. Duas chávenas de açúcar. E três chávenas de farinha. Vamos passar agora à batadeira. Ora bem, aqui na nossa batadeira, nós vamos colocar o açúcar e vamos colocar as gemas. E vamos bater bem, até obtermos um creme macio. O nosso creme já está macio. O que é que vamos fazer? Vamos acrescentar o óleo. E vamos voltar a bater. Já temos aqui a nossa mistura. O que é que vamos fazer agora? Agora, vamos retirar e vamos retirar a nossa mistura para uma taça. E depois, vamos bater as claras em castelo. Vamos reservar esta nossa mistura. Vamos colocar as claras. Uma pitadinha de sal, que é para ajudar as nossas claras a ficarem mais durinhas. E vamos bater. Já tenho aqui as claras em ponto de castelo. Vamos reservá-las. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o ananás na forma. Eu vou cortar as rodelas do ananás em a meio. Reparem como ficou a minha forma. Vamos reservar. Vamos pegar aqui nas nossas gemas com açúcar e óleo. Vamos colocar a calda do ananás. E vamos acrescentar a farinha por três vezes. Que é para podermos misturar bem. Esta parte não vamos fazer na batedeira, ok? Esta parte vai ser na mão. Também é bastante simples. Temos ali as claras. Que é para depois, quando juntarmos as claras, para manter um bocado da ar. Que é para o nosso bolo também ficar fofinho. Vamos mexer bem. Vamos incorporar bem. Para não ficar com grumos. Vamos acrescentar uma outra parte de farinha. Vocês como podem reparar, é um bolo extremamente fácil. Um bolo simples a se fazer. E também é um bolo muito gostoso. Mesmo muito bom. A minha forma, que eu estou a usar. Ela tem 28 centímetros. É uma forma tipo chaminé, com buraco no meio. Ela tem 28 centímetros de diâmetro, por 12 de altura. É uma forma relativamente grande. Se vocês tiverem uma forma mais pequena, já sabem, cortem a receita ao meio. Em vez de usar uma lata de ananás, usem só meia. E reduzam as quantidades dos produtos ao meio. Mas esta receita é daquelas receitas que vale a pena vocês fazerem. Porque fica mesmo muito bom. É um bolo muito fácil de fazer. E eu acho que toda a gente adora este bolo. Porque é um bolo que não fica seco. É um bolo que fica molhadinho. Como se costuma dizer, já sai recheado do forno. Eu agora tenho aqui as minhas claras. O que é que eu vou fazer? Eu vou verter a massa nas claras. Não vou pôr tudo. Vamos pôr devagar, incorporar bem. Mexer devagar. Que é para, como disse, não perdermos o ar das claras. Que é para ficar uma massa bastante fofa. Bastante airada. Podemos acrescentar já o fermento. Vamos acrescentar o resto da massa. E agora vamos verter a nossa massa na forma. Ora bem, vamos levar o nosso bolo ao forno. O meu forno já está ligado. Pré-aquecido. 180 graus. E eu vou deixar este bolo no forno por cerca de 40 minutos. Como vocês podem observar, nós já retiramos o nosso bolo. Vejam como ele está bonito. Vamos fazer o teste do politinho. Vejam como o palito sai completamente seco. O que é que vamos fazer agora? Vamos deixar arrefecer um bocadinho. Com a ajudinha de uma faca, vamos retirá-lo. Vamos deixar arrefecer por 5 minutinhos. E já voltamos. Vamos colocar um pretinho. Vamos retirar. Vejam que bom aspecto que ficou. Vejam o nosso bolo. Que bom aspecto que ele ficou. Obviamente, ainda está quente. Como vocês podem observar pela fumacinha que ele ainda sai. Vejam que bom aspecto que ficou o nosso bolo. Bem caramelizado. Bonito. E bem molhadinho. E pronto. Se você chegou até aqui neste vídeo, já sabe. Deixem ficar o vosso like. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Um bem-haje a todos e boas receitas. Deixem ficar o vosso like.